Oi meninas, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine Souza, seja bem-vindo ao meu canal e você minha amiga que já me conhece e já vem me acompanhando nos vídeos anteriores, seja bem-vindo a esse provador de hoje. Hoje eu estou aqui no provador das lojas Renner, novamente na cidade de São José dos Campos, no Vale Sul Shopping. Meninas, eu queria muito trazer já as peças de primavera e verão pra vocês ainda, mas não está ainda na Zara, ainda não está na loja. Eu vi semana passada e voltei a semana e ainda não tem, mas eu vi que tem muita peça nova, muita peça diferente, tem bastante novidade, então eu separei aqui cinco lookinhos, vou mostrar pra vocês, vou estar mostrando pra vocês. Lembrando que o saldo continua, então na entrada da loja ainda está cheia de arara com as peças com saldo ainda, então eu acredito que eles estão desocupando um pouco esses estoques deles com esse saldo e depois vai trazer as peças de primavera e verão. Mas assim, tem muita peça diferente ainda de outono e inverno, então eu separei aqui cinco looks e vou estar mostrando pra vocês. Mas antes, como já é de costume, eu quero pedir pra vocês, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aquele like aí pra fortalecer o canal e compartilha esse vídeo aí com suas amigas. Vou começar aqui, meninas, com esse vestido, é um vestido longo, maravilhoso. Eu peguei um vestido de listra na lista na vertical, inclusive eu fiz uma live ontem falando das tendências da primavera e verão agora, pra 2020, final de primavera 2023 e verão 2024. E eu falei das listras, né, que vão usar muito. Então, já vou começar aqui com um vestido assim, listrado. E esse vestido, menina, ele é muito fresquinho, muito fresquinho mesmo, sabe aquela peça confortável no corpo? Deixa eu começar a mostrar ele aqui e vou falando dos detalhes. Ele é um vestido longo, olha que lindo que é o vestido. E ele tem uns botõezinhos aqui na frontal, tá? E realmente, esses botões aqui, ele abre todinho como se fosse uma camisa. Então, ele abre de cima e embaixo, né, que às vezes coloca uns botõezinhos até na cintura e embaixo não abre. Esse não, ele abre todinho, olha pra vocês verem. E é umas listras bem, bem grossas mesmo, não é aquelas listras fininhas, é umas listras mais grossinhas. E aqui na cintura, ele tem um cinto, que é do próprio tecido, tá? Ele só tem duas presilhas de lado e passa o cinto. E esse cinto sai, então, se você, ele sai do vestido. Se você não quiser também usar o cinto, se quiser usar ele mais soltinho, dá pra tirar esse cinto aqui e deixar ele mais soltinho no corpo. A manga é uma manga 7 oitavas, tá vendo? Uma manga longa, na verdade. E aí, tem esses ajustes, olha, esses botõezinhos, que é uma fitinha, olha. Aí, com um botãozinho mais em cima, você pode tá botuando ali e dando essa puxadinha, igual eu fiz aqui. Que aí, fica um pouquinho, fica um pouquinho de pele à mostra. Aqui, ele é um vestido modelo camisa, tá vendo? Ele tem uma gola aqui, ó, de camisa mesmo. E esse que eu peguei é da marca da Marfino. Ele tá saindo por R$219,90. É, deixa eu conferir aqui. Não, ele tá saindo por R$239,90. E eu peguei, esse que eu peguei é o tamanho P. Ele esteve muito bem, ele é muito confortável também. Vamos ver ele atrás. Olha pra vocês verem atrás. Ele tem bastante caimento, tem bastante tecido. E aqui na cintura, a gente, com esse cinto aqui, a gente dá aquela ajustada, né? Dividindo o nosso corpo e deixando mais destacado com a silhueta. Mas, se não quiser, como eu falei, pode tirar e usar ele também sem o cinto também. Mas, é um vestido muito bonito, muito elegante. Aqui também, nos pés, aquilo que eu sempre digo pra vocês. O calçado vai depender do lugar onde vocês estão indo. Dá pra colocar um tênis, né? Se for um lugar que você vai andar mais, um tênis em branco, vai ficar maravilhoso também. Agora, se você for um outro, um lugar que pede um salto, dá também pra jogar um salto aqui tranquilamente. Que ele vai ficar maravilhoso também. Então, é isso. É o primeiro look aqui que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vale muito a pena, porque se comprar esse vestido agora, vai, você vai continuar usando ele aí. Porque a listra também, né? Agora, vai usar bastante, né? Mas, a listra nunca sai. Na verdade, é uma peça temporal, né? Sempre usa. Mas, é que agora vai vir com mais força. Então, vale muito a pena investir nesse vestido aqui, na minha opinião. Então, vamos lá para o próximo. Bora lá comigo? Agora aqui, meninas, eu montei aqui um look monocromático. Também, esse conjunto é novo. Porque na Reni não tinha, na semana passada. Olha que conjunto maravilhoso. Esse daqui é da Cortelli. Olhando assim, dá a impressão que eu tô com um macacão, né? Mas, não é. É uma calça. E uma blusinha, aquelas blusinhas mais arrumadinhas. Maravilhosa. Ela tem um fundo preto, tá vendo? Olha, e depois tem esses... Esses... Como é que chama? É um desenho geométrico. Me falha agora o nome dele. Paralelo e pípeda. Não me falhou agora, não. Mas, é um desenho, assim, geométrico. Olha que graça que ele é. O tecido dele é poliéster com elastano. Mas, ele tem mais composição de poliéster do que o elastano. Olha a blusinha, que graça que ela é. É uma blusinha mais arrumadinha. Ela tem aqui uma golinha V, só que é uma golinha V mais altinha. Não vem o decote... Não vem o decote mais embaixo. Vem um pouco aqui acima, aqui do nosso seio. E tem aqui essa amarração, também, que é da cor do próprio tecido. E nas pontas, colocaram essas... É tipo umas miçanguinhas, olha, pra vocês verem. Só que em formato de um sininho. Pra ver, olha. Olha, em formato de sininho. São dois. Na cor prata. E aí, ficou bem delicadinho. Aqui, olha, ó. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, esse tecido que passa aqui, esse cordãozinho, ele vem por dentro aqui da peça. Então, dá uma franzidinha aqui, bem de leve aqui, assim. Talvez, na câmera, não vai aparecer pra vocês aí. Mas, ele passa aqui dentro, de um lado pro outro, né? E aqui no meio, ele faz essa amarração. Ou você pode deixar caidinho também. E aí, dá um franzidinho, dando um charme aqui na blusinha. A manga é uma manguinha mais larguinha, tá vendo? É quase uma manga. Dá de ser uma manga morcego, mas... Não chega a ser uma manga morcego. Mas, ela é mais larguinha. E tem uma dobrinha também, também, na manga. Então, o comprimento da manga é uma manga curta. E a calça aqui, olha, ela tem um elástico aqui dos lados e atrás. E aqui, bem no meio, ela para o elástico aqui, o elastano. E fica um cos normal. Aí, ela tem aqui um... O botão dela é aquele de pressão, sabe? Aquele que... É, de pressão. E tem um cordãozinho, também, que passa aqui por dentro desse elástico. Olha, também, da cor do próprio tecido. E tem nas pontas, também, esse... Esse sininho que eu falei pra vocês. Deixa eu pôr na palma da mão, que acho que fica melhor pra ver. Tá vendo? Ah, não. Aqui não é um sininho. Aqui é um quadradinho, olha. Mas é da cor de cima, tá? Um prato, também. Um prato mais escuro. Ela tem bolsa. Tem dois bolsos aqui do lado. Um dos bolsos bem fundo mesmo. Bem confortável. E aqui, também, tem um detalhezinho aqui, olha. De um botãozinho aqui de metal, também. Só de enfeite. Bem miudinho mesmo. E é uma calça mais curtinha, como se fosse uma pantacor. Né? Pelo menos, pra mim, ficou... O comprimento ficou bacana pra mim. Porque eu sou baixinha. Eu peguei a tamanho P e me serviu certinho. Olha atrás. Ela tem uma imitação de bolso. Aqui, olha. Pelo fato dela ser... Ter elástico. Então, é uma calça bem confortável mesmo. Tá? E tem bastante tecido, também, na parte de baixo. Só que, embaixo, ela vai quinilando, olha. Vai ficando mais justinha lá nos pés, olha. Pra vocês verem. Então, é aquela calça super confortável, também. E aqui, levando esse conjunto monocromático. Depois, a gente desmembra e usa essas peças aqui, separado. Com outras peças que a gente já tem aí no nosso guarda-roupa. Mas, vale a pena levar o conjunto pra gente fazer essa brincadeira. A gente leva duas peças e depois vai usar ela. E, com certeza, com vários... Pode montar outros looks ainda mais. Que é uma cor escura, né? Um preto. E, depois, tem esse branquinho aqui, nesse desenho aqui, geométrico. A calça, menina, ela tá saindo por R$159,90. Eu peguei a tamanho P. A blusinha tá saindo por R$119,90. E eu peguei o tamanho PP. Lembrando que eu sou baixinha. Tenho 1,56m e tenho 50kg. Que eu sei que vocês gostam de saber. Então, é isso. Mais um lookinho aqui no provador da Renner. Então, vamos lá para o próximo look. Aqui, meninas, eu trouxe um conjunto de tweed maravilhoso. E, por baixo, eu mantive a mesma blusinha. Porque eu achei que esse daqui era de fechar. Mas, não. Ele é de usar aberto. É como se fosse um colete. Um colete, não. Um blazer, sabe? Um blazer mais curtinho. Olha que graça que é esse. Vou chamar de blazer, tá? Olha que lindo. Ele é maravilhoso. Só que não tem a gola de blazer. Ele tem aqui uns botões enormes, gigantescos, dourados. Eu amo esses botões trabalhados aqui. O tecido dele é, né? Eu já falei para vocês que ele é um tweed maravilhoso. Ele é todo coloridinho. Teve um provador que eu fiz, que eu coloquei um vermelho e branco. Mas, esse daqui é todo colorido. Olha, tem aqui azul, amarelo. São coloridos, mas são uns tons, assim, mais pastéis, tá? Não são aquela tonalidade mais forte, não. Então, ficou bem delicadinho aqui a peça. Olha que lindo. E ele tem dois bolsos. E realmente é bolso. Olha, não é imitação de bolsa. Dois bolsinhos dos lados, tá? E aqui, vou oferecer para vocês. Tem esses botões aqui maravilhosos. Deixa eu tentar chegar próximo aqui para vocês verem. Olha, para vocês verem. Aí, por dentro, é um leão. Se eu não me engano, é um leão. Olha que a juba dele. E depois, tem esse trabalhado aqui em volta aqui. Nossa, é muito lindo mesmo. Gigantesco botão. São dois, quatro, seis botões de cada lado. Então, só aqui tem doze botões. Aí, aqui do lado, também. Aqui em cima, como se tivesse... Aqui em cima, é imitação de bolso. Não é um bolso. E colocaram um botãozinho igualzinho, só que mais delicadinho, menorzinho. Deixa eu ver. É, dos dois lados. E é um blazer mais curtinho. Aqui no punho, ele tem também uma presilha, um passador. Né? E colocaram também um botãozinho ali, olha. Dando também uma certa elegância. Ele não tem, é... Deixa eu ver. Não, ele não tem ombreira. Ele é forrado, olha, por dentro pra vocês verem. Um forro preto, tá? Esse esforro de blazer. Olha que maravilhosa. E a saia? É perfeita essa saia. O comprimento dela, pra mim, ficou bom. Tá? Ficou um pouco acima do joelho. Não ficou... Não ficou curto. Acho que o comprimento ficou bem bacana. Ficou bem... Ficou bom pra mim. Essa que eu peguei é tamanho 38. E aqui, olha. Deixa eu ver se é bolso. Não. Não é bolso. Mas tem aqui uma presilhinha. Fizeram um tecido, olha. Uma presilha e colocaram também aqui o botão pra combinar com... Da saia pra combinar com a parte de cima. Ficou maravilhoso? Ficou muito lindo. E essa saia, menina? Esse tecido do Tweed é muito... É muito confortável. É muito estruturado. Tem um forro também, olha. Apesar de ser um tecido grosso, né? O Tweed tem um tecido bem estruturado. Ainda colocaram um forro também. O forro não é colado no tecido. É um forro meio da sua parte, olha. Parece um setinho o forro. Bem confortável também. Não fica incomodando, não fica pinicando no corpo. Um forro bem confortável. Olha que graça que ficou esse conjunto. Esse também eu já aconselho a levar também um conjunto. Porque vende a peça separada. Mas aí eu levaria o conjunto. Que dá pra usar aqui o conjunto. Depois desmembro e uso com outras peças também. Faço outras combinações. Vamos ver atrás. Olha só. Olhando assim, parece que eu tô até com vestida atrás, né? Porque emendou a cor ali dos tecidos ali. É que eu tô puxando também. Mas aí se eu ficar normal, fica mais larguinha. E dá pra ver que a gente tá com um casaquinho ou um blazer. Olha que graça. Olha, é justamente essa cor agora que tá aparecendo pra vocês. Deixa eu posicionar certo o celular. Tá vendo? Essa é a cor dele. Exatamente essa cor aí que vocês estão vendo. Maravilhoso. Esse daqui, eu não vi de qual marca. Deixa eu ver qual que é a marca dele. Aqui, meninas. Eu trouxe um look assim, um look mais arrumadinho, sabe? Uma calça afetaria com uma blusa assim, mais arrumadinha. Um look que dá pra usar assim, no ambiente de trabalho. Ou num trabalho onde pede, tipo um escritório. Mas depois também, meninas. Dá pra colocar um tênisinho aqui no pé, que é um tênis branco. E sair pra passear no shopping tranquilamente. Mas é um look assim, mais arrumadinho. Olha aqui, vou começar aqui pela blusa, depois eu mostro a calça. Olha que linda essa blusinha aqui. Ela é da Cortelli. A cor dela é um off-white. E aqui, olha, na golinha, ela tem um bordadinho. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem que passar uma linha, sabe? Fora fazendo tipo um caseado assim. E aqui é bem franzidinho, tá vendo? Fizeram essas preguinhas aqui. E ela é como se fosse uma batinha. Eu coloquei ela aqui por dentro, tá? Pra me mostrar aqui a parte da calça aqui na cintura. Mas depois eu vou tirá-la pra vocês verem. É uma regata. O tecido dela é um crepe, tá? É aquele tecido assim, que parece que ele tá amarrotado. Mas é muito delicadinha essa blusinha aqui. E aquela blusinha mais arrumadinha aqui. Também depois dá pra gente colocar ela até com uma calça jeans. Um short jeans, que vai ficar uma graça também. Ainda mais que é um off-white, uma cor neutra. Que vai bem com tudo. A calça, eu peguei uma calça alfaitarina, cor verde. É um verde bandeira, viu menina? Talvez pra vocês aí... Não sei se vai estar aparecendo a cor exata pra vocês aí. Mas é um verde bandeira. E aqui na frente, olha que graça que ela é. Ela tem um cos bem largo mesmo. E tem esses botões, uns botões bem grandes. Esses dois aqui da frente ele botou. Esses dois aqui já não. Esses dois aqui só veio aqui pra enfeitar mesmo. Mas ficou, deu um charme, tá vendo? Ficou quatro botões grandes aqui, destacando. Ela tem aqui dois bolsos do lado. Só que não é um bolso tradicional. Um bolso faca, tá vendo? Que graça que ficou. Olha o design dele. Bem diferente mesmo. E é uma calça... É uma calça bem larguinha, né? Pelo faca, ela tem uma calça alfaitaria. É uma calça bem confortável mesmo. Depois tem essa lista, que começa aqui na cintura, olha. E vai até lá embaixo. Olha pra vocês verem. A lista vai... Essa costura, né? Essa lista não é essa costura. Vai até lá na barra da calça. E é uma calça... O comprimento dela pra mim ficou bacana. É uma calça modelo assim, mais curtinho mesmo. Né? E eu peguei essa aqui tamanho 36 e pra mim ficou certinho. Então, se você for mais alta, ela vai ficar um pouquinho acima da sua panela. Mas acho que é o modelo dessa calça mesmo. Vamos ver agora atrás. Olha que graça. Então, aqui na frente tem esse cos mais largo. E atrás tem esse elástico. Né? Foi esse franzido aqui que fica uma graça. Que foi dar um certo conforto na peça. Tem uma imitação do bolsinho também. E olha como é que ela fica bem. Ela veste bem no bumbum. Nas blusinhas, ela tá saindo por R$89,90. E eu peguei a tamanho P. A calça... Deixa eu ver se tem o preço. A calça eu peguei a 36 e tá saindo por R$179,90. Mas é um conjunto bem bonito mesmo. E eu gostei. Maravilhoso esse conjunto. Deixa eu tirar aqui a blusinha. Pra vocês verem aqui como que ela é. Por fora. Olha. Aí dá pra usar depois com uma bermudinha mais justinha. Olha que graça. Aqui embaixo também, olha. Na barra dela. Fizeram uma dobrinha. E fizeram também esse caseado. Passaram essa linha, olha. Esses pontinhos de linha aí na cor. Um preto ou um azul. Ah, menina, eu esqueci de falar pra vocês. Mas eu vou deixar os links dessas peças na descrição do vídeo. Então, se vocês gostaram de alguma dessas peças, é só na descrição do vídeo. Clicar no link, se não cair direto no site da Renner. Também vou deixar também o meu cupom de desconto também. Só que lembrando que o meu cupom de desconto dá pra comprar apenas pelo site e pelo aplicativo da Renner. Loja física não dá. Então, é isso, meninas. Mais um look aqui no provador da Renner. Então, vamos lá para o nosso próximo look. Bora lá? Agora aqui, meninas, pra encerrar o nosso provador assim com chave de ouro. Eu deixei esse look aqui por último. Porque ele é simplesmente assim, perfeito. Eu trouxe aqui um conjunto mais arrumadinho. Que é um short de alfaiataria. Tá? E uma blusa mais arrumada. Olha que charme que essa blusa. Ela tem um fundo... Ela é estampada. Tem um fundo branco. E depois tem essas estampas aqui, olha, na cor preta. E aqui na frente, ela tem essa amarração como se fosse um... Como se fosse uma gravatinha, tá vendo? E é bem larga mesmo. É uma amarração bem larga mesmo. E tem uns babado. Lembra que eu falei pra vocês que vai usar muito babado agora na primavera? Verão 2024? Então, olha, já encontrei aqui uma blusa com babado. Olha que graça que ela é. O tecido dela parece uma seda, sabe? Muito confortável mesmo. Tem aqui a manga mais larguinha, uma manga bufante. E aqui no punho, ela tem um elastiquinho antes, fazendo também um babado também aqui na manga. Olha pra vocês verem. Olha que graça que é. Ela tem botões aqui na frente. E ela é muito confortável. Linda, linda, linda. Olha que peça. E é muito elegante. Sabe aquela blusa? Aquela peça é elegante? Olha aqui, você pode botuar ela até em cima ou deixar o botãozinho aberto. Se você quiser deixar um pouquinho de pele, eu mostro aqui. Mas eu já fecharia. Ela tem bastante babado, né? Então, acho que ficar fechada vai ficar mais bonito. Coloquei com esse short da de alfaiataria. Olha que graça que ele é um short preto. E olha esses botões. Colocaram aqui três botões aqui. São botões de pressão, sabe? E a cor dele é um botão dourado. Botão liso, não é trabalhado. Mas mesmo assim, mesmo não sendo trabalhado, ele ficou bonito aqui no short. Ele tem duas listras aqui, ó. Duas costuras aqui do lado. Não, tem duas costuras aqui do lado. E deixa eu ver se tem bolso. Gente, tem os bolsos bem fundo mesmo. E aqui, olha, se vocês vão conseguir ver, colocaram também aqui o enfeitinho. Que é como se fosse um ferrinho, tá vendo? Um retângulo bem miudinho, bem pequenininho aqui dos lados. Olha, bem delicadinho. Então, deu um diferencial aqui nesse short aqui. Então, vem ele atrás, a blusa e o short. Olha que graça. Aqui na... Ah, agora que eu vi. Tem uma fendinha aqui do lado, ó. Bem discretinha, bem pequenininha mesmo. E olha como que ele tem bastante tecido aqui embaixo. Porque eu acho que o short aqui na parte de pé da coxa, que tem que ter bastante tecido pra ficar confortável. Eu não gosto de short muito grudado aqui na perna, porque me sufoca. Então, assim, mais larguinho. Assim, olha, um pouco assim, ó. Não tão largo, mas onde cabe a mão, olha, pra vocês verem. Fica mais confortável. E esse tem. Esses bolsinhos, tem aí, são imitação de bolsa. Depois tem a costura. Mas olha como que ele fica bonito atrás. Como que ele veste bem. E o cós dele é um cós mais larguinho, olha. Deixa eu ficar de ladinho, assim, pra vocês verem. Olha. Tá vendo? Deixou até com um pouquinho mais de bumbu. Gostei. E a blusa, olha a blusa atrás também. Olha que linda que ela é. Olha, do ladinho, conjunto. Até combinou com o mocassinho que eu tô. Porque o mocassinho, eu tenho umas correntes lá douradas. E aqui no short também, esses botões dourados. Então, até combinou com esse mocassinho aqui. E olha que look, assim, maravilhoso. Esse short aqui é da Collection. E essa camisa aqui é da Cortelli. Mas é maravilhosa essa camisa aqui, perfeita. Eu coloquei com esse short alfaiataria, mas depois dá pra colocar com uma calça alfaiataria, com uma calça jeans. E dá pra usar ela com várias outras peças aí, com saia. Saia jeans, saia mais social. Deixa eu ver aqui o tamanho dela. Eu peguei o tamanho P e ela tá saindo por R$179,90. O short, eu peguei o R$36,00. Isso. Não, eu peguei o R$38,00 e ele tá saindo por R$139,90. E esse é da Colético. E assim que a Renner colocar aí a coleção dela, Primavera e Verão, eu prometo que eu venho mostrar aqui pra vocês. Mas por enquanto, eu vim achando que poderia ter alguma coisa, mas ainda não tem. Então é isso, meninas. Chegamos aqui ao final do Desprovador. Quero agradecer a você que teve a paciência de ficar comigo esse tempo todo aqui, comigo aqui nesse Desprovador. vivendo essas peças maravilhosas. E fiquem todos com Deus. Beijos e até o próximo Provador. Tchau, tchau.